Salve, 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 salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? É oficial, hoje é dia de Atlético, hoje é dia de mais uma decisão do Atlético nas Copas que vem sendo o caminho que o Atlético pode ser mais esperançoso nessa reta final de 2024 já que via campeonato brasileiro tá difícil que as Copas cheguem pra salvar de vez a temporada do Atlético e como vocês já sabem, dia de jogo a gente pergunta pra Dona KTO quem é favorito pra partida Dona KTO botou o Atlético como favorito do último jogo e dessa bota o Bragantino, né? Bragantino 1.96, a odd Atlético, odd número de 4, né? Você multiplica o seu dinheiro por 4 apostando no Atlético, o Atlético vencendo, empate, odd 3.33 O KTO tá botando o Atlético como bem azarão nesse jogo contra o Bragantino o Bragantino bem favorito até em relação ao odd do empate e eu acho que dá pra entender essa questão de ter um Bragantino favorito eu acho que dá pra entender, levando em consideração estágio de trabalho o Bragantino num trabalho muito mais longívo do que o Atlético eu acho que dá pra entender a partir do que foi o primeiro jogo em relação a um Bragantino que perdeu de 2x0, poderia ter tomado 3x0 em algum momento do jogo se não fosse escorregando uma estranha que eu acredito que é um gol que vai acabar fazendo muita falta pro Atlético era um respiro que o Atlético teria muito importante como dizem, né? 2x0 é o placar mais perigoso do futebol mais um Bragantino que jogou bem, um Bragantino que soube ter a bola um Bragantino que soube ameaçar o Atlético o Atlético resistiu, o Atlético fez aquele famoso jogo copeiro mas o Bragantino ele deixou alguns resquícios, né? aquele cenário de a gente ameaçou vocês, a gente incomodou vocês eu acho que esse jogo de Copa ele é muito mental ele é muito mental no sentido de o Bragantino deixou um fantasminha na cabeça do Atlético e o Atlético precisa deixar um fantasminha na cabeça do Bragantino acho que a última coisa que o Atlético ele pode fazer nesse jogo é tentar baixar completamente o bloco e jogar de maneira covarde e acho que é esse um dos grandes desafios do Martin Varini pra partida contra o Bragantino entender qual o Atlético é o mais funcional não um Atlético que é mais encantador ou um Atlético que faz mais sentido dentro da ideia dele porque pra esse jogo contra o Bragantino a gente só precisa de um negócio se classificar se classificando, chegando nas quartas de final depois a gente pensa dentro da ideia do Varini como a gente pode evoluir então eu tenho algum receio da gente tentar um jogo posicional, de posse, protagonista e não ser isso que o jogo pede e talvez seja isso que o jogo peça mas eu acho que o Varini ele precisa ter esse filme eu acho que quem quer jogar Copa precisa desse filme porque em alguns momentos é importante você ser funcional o importante é você ler o que o jogo está te pedindo o importante é você entender as nuances da partida e sabendo que o Bragantino é um time que tem no seu lado ofensivo muitas soluções um trabalho de longo prazo um time que pressiona um time que incomoda na saída de bola eu acho que o Atlético ele precisa fazer essa leitura do adversário para também tentar entender qual é o melhor Atlético se você me perguntar qual é o melhor Atlético eu prepararia a armadilha para um jogo de transição Canobio muito aberto de um lado Coelho muito aberto do outro mas óbvio quando fosse possível tentar ficar com a bola tentar botar o nosso meio campo para funcionar Zappelli, Cristian, Fernandinho são jogadores de boa posse de boa técnica que podem segurar essa bola e ir quebrando o ritmo do Bragantino para o Atlético quanto menos coisa acontece no jogo melhor então se a gente ficar valorizando essa posse que significa basicamente valorizar a nossa vantagem eu acho que em algum momento o ímpeto do Bragantino vira nervosismo o nervosismo do Bragantino vira espaço e o Atlético pode matar a classificação então assim ter um jogo direto é importante mas ter a presença do meio campo vai ser mais importante ainda e um jogo que o início ele vai ser muito importante né eu acho que o início do jogo ele condiciona muito o que vai ser a partida por exemplo que foi contra o Serro o fato do Atlético ter aberto o placar muito cedo contra o Serro trouxe uma tranquilidade para o Atlético continuar jogando fazer o seu segundo gol então em questão de resistência defensiva o Atlético ele também tem que pensar não dá para tomar gol no início do jogo o Atlético não pode vulnerabilizar a sua vantagem sofrendo gol no início do jogo por isso que a defesa ela vai ser tão importante a gente vai precisar de um Léo num grande dia já fez um primeiro grande confronto contra o Bragantino a gente vai precisar o Thiago Heleno naquele modo Copa o líder da defesa um cara que orienta o time como um todo a gente vai precisar do Kaique no jogo aéreo o Eric ali pelo lado nos confrontos contra os pontos do Bragantino vai precisar entregar essa capacidade que o Eric tem de ganhar duelos o Esquivel do outro lado também o Esquivel acho que vai ter talvez a missão mais complicada do jogo assim que é marcar o Elinho para mim o Elinho é a peça que o Bragantino procura quando precisa solucionar problemas para mim o Elinho é a peça que o Bragantino procura quando busca alguém para desequilibrar e o Esquivel vai ter esse confronto direto vai precisar tanto ser consistente defensivamente como também atacar no momento certo para criar esse medo nas costas do Elinho fazendo acompanhar o Esquivel acho que faz muito parte da estratégia do Atlético eu não me espantaria se o Varini entrasse com três zagueiros eu não sei se não é jogo para a gente ter Kaique, Thiago e Gamarro aí você teria, sei lá Coelho muito aberto de um lado Esquivel muito aberto do outro aí Eric Fernandinho Christian Zappelli por dentro Canobi mais estranho numa dupla de ataque eu acho que às vezes uma mudança de estrutura tática ela pode fazer sentido para o jogo que o Atlético quer jogar mas nada indica nesse momento a indicação é que a gente vai ter a mesma escalação do jogo de ida com isso o meio campo com Christian Fernandinho Zappelli e muita gente vai falar putz o meio campo do Atlético ele é pouco combativo o meio campo do Atlético não consegue porra fazer esse jogo defensivo eu acho que a melhor maneira que o Atlético vai ter de se defender a partir do seu meio campo é segurando bola é fazendo o jogo girar é fazendo o Bragantino se movimentar se o Atlético ele consegue entregar isso eu acho que o Bragantino ele já vai estar numa situação de desconforto porque o Bragantino vai ver o tempo passar vai ver o jogo não acontecendo da maneira que ele quer então se defender a partir da bola é o que esse meio campo ele pode entregar mas o Christian por exemplo no jogo da ida e o Fernandinho fizeram dois jogos sem bola muito bons fizeram dois jogos sem bola onde a gente conseguiu se defender com muita capacidade e ainda tinha alternativa da saída ainda tinha alternativa desse primeiro passo de qualidade para botar os jogadores na frente quero ver como vai ser o jogo do Zapeli quero ver como vai ser o jogo do Zapeli Zapeli participa dos dois gols do jogo da ida o Zapeli faz o gol o Zapeli constrói o segundo gol acho que o Zapeli já fez já tinha feito um bom jogo no campeonato brasileiro sido um dos melhores do Atlético acho que o Zapeli ele vai ter uma missão ali que cara se pintar uma bola para ele de botar um companheiro na cara do gol se pintar uma bola para ele de até tentar uma finalização tentar buscar o gol é algo que iria ajudar muito na construção desse Zapeli que a gente quer ver tendo o reconhecimento completo da torcida o Zapeli é uma peça extremamente subvalorizada pelo torcedor do Atlético isso acaba fazendo diferença na maneira como ele leva a temporada porque ele tem um fator pressão que as vezes um garoto de 22 anos não precisa ter mesmo sendo líder de assistência do time na temporada mesmo sendo o terceiro jogador com mais participações em gol do Atlético na temporada mesmo sendo o jogador que mais cria chance no Atlético na temporada isso tudo acho que deveria ser o suficiente para a gente reconhecer o talento que é o Bruno Zapeli mas existe a cobrança dele ser mais decisivo que venha o Bruno Zapeli decidindo já tem grande parte da digital nele nessa vantagem que o Atlético tem mas que venha mais um bom jogo de copa para os haters abraçarem o Bruno Zapeli e na frente três histórias muito legais na frente você tem a história do Coelho ex-Bragantino que hoje talvez viva seu momento de maior protagonismo no Atlético o Atlético ele ataca independente do estilo da estratégia que o Atlético está seguindo o Atlético ataca muito a partir do Thomas Coelho o Thomas Coelho é esse jogador que recebe a bola vai para cima vai para o enfrentamento vai tentar cruzar essa bola e cruza muito bem então esse mecanismo ofensivo do Coelho ele é importantíssimo tentando sempre associar tentando sempre prisar na área seja para ajudar um companheiro botando ele na cara do gol seja para finalizar mesmo finalizando mal então um jogador que acho que vive uma fase maravilhosa ele tem exatamente esse confronto contra o seu ex-clube para se estabelecer ainda mais você tem um Canob que é um jogador que vive oscilações desde a chegada do novo técnico um jogador que precisa se afirmar dentro de uma ideia de jogo mas vai ter nesse jogo contra o Bragantino um jogo cara do Canob um jogo de transição um jogo de mais liberdade um jogo de atacar espaço um jogo de explorar profundidade esse jogo ele tem letras garrafais ali Agusti Canob Agusti Canob Agusti Canob porque é um jogo muito a cara do nosso uruguaio maluco então assim acho que o Atlético vai alcançar o Canob para também ser uma válvula de escape assim como o Coelho e tem o Gonzalo Maestriani né Gonzalo Maestriani e esse artilheiro Gonzalo Maestriani esse cara do gol o grande mérito do Maestriani em muitos momentos é tirar gols de situações que a gente não imaginava como por exemplo foi contra o Cerro o gol surge cedo contra o Cerro de um posicionamento muito bom do Maestriani e um gol amanhã independente do momento do jogo cara basicamente bota o Atlético numa posição onde faltam 6 jogos para o título da Copa do Brasil e eu quero olhar com essa perspectiva então que o Maestriani seja o artilheiro que a gente espera dele que o Maestriani seja esse cara letal que o Maestriani seja esse cara que consiga antecipar a zaga do Bragantino para se colocar nessa posição de finalização inclusive Pedro Henrique deve jogar amanhã então mais um fator ainda para a gente ter o Maestriani nessa posição mais um fator ainda para a gente ter o Maestriani desequilibrante como a gente gosta então vamos para cima vamos para cima tem que ir para cima não tem muito jeito daqui a pouco tem live do jogo daqui a pouco tem live 4 da tarde nosso pré-jogo depois react ao vivo conto com a presença de vocês estamos juntos é nós para cima deles para cima do Bragantime tchau 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 tchau